Música Bem amigos do Peladranete entramos ao vivo em definitivo Pra mais um peladinha meus amigos, mais um peladinha de começo de ano Mais um peladinha de ninguém quer falar Estamos aqui com ele, aqui de novo, Fernando Baidara, tudo bom, Fefé? Ah, tudo bom, Gabu, não tem nada pra falar Então eu só queria dizer que o Autotune tá de volta, viu? Ah, que tranquilidade, cadê a bucetada do Peladranete? É a bucetada do Peide, ela é gostosa demais Olha, o que que tá virando? Michael Jackson na bucetada do Peladranete, adorei Essa é uma novidade Tá bom, então já deu seu oi aí, o Vidanto tá aqui também? Tô aqui também, graças a Deus, Gabu, tranquilidade Então é isso aí, vamos sem mais delongas Vamos agora falar um pouquinho de futebolzinho Vambora, Zé? Eu continuo insistindo que a pauta deveria ser doenças sexualmente transmissíveis Enquanto não começa o futebol de verdade Coronavírus... É... Pega, pega, pega na... Essa é a bucetada? Sabe que uma vez eu... Olha esse negócio Então vamos, meus amigos Então corongadeiros porque você pega na sopa do morcego Eu não entendi, mas achei muito legal Humor, legião dos heróis Memes Olha só, começando o programa de hoje Zé Ferreira e Maidana Com aquele bloco que já é tradicional Programa no começo do ano Ninguém se importa com o futebol Até... Até começar a pré-libertadores Ninguém liga, né? Foda-se Então, isso aí Aliás, ninguém liga que é o... Momento Do Fora-se Ah, eu gostei que já interrompeu Zé, porque censura é sempre bom Eu só ia falar que Ninguém Liga, inclusive É o nome daquele campeonato Que é a própria representação do foda-se, né? Você tá ligado que esse campeonato é tão foda-se Que ele acabou e ninguém nem falou mais nada, né? Acabou há uns 5 anos É, o povo só foi literalmente Literalmente ninguém nem liga que ele acabou Ninguém liga que ele começou Pois é Bom, vamos um foda-se total esse primeiro bloco aqui Esse primeiro assunto aqui Momento no foda-se total Vamos começar falando o seguinte Eu dou um giro aqui pelos estaduais Pelo que tá rolando aí Pra ver se a gente comenta alguma coisa de especulação Porque não tem nada pra comentar Quero começar dizendo que na Grande Bahia O Vitória empatou com o Juazeirense por 2x2 E o Bahia venceu o Bahia De feira por 1x0 E segue líder do baiano Ok, né? Foda-se Cheguei Tava tão sem time lá Que eles estavam jogando com os reserva Deveria, né? Seria mais desafio do que enfrentar qualquer time do Nordeste Pro Bahia Campeonato baiano Que pra poder completar os times Tem o Fluminense Tem o Botafogo Tem o Colo-Colo Eles contratam times de outros locais É isso aí Tem o River Plate Pra poder dar coro É isso aí É isso aí Bem bem observado Vamos dizer aqui do Paulista Que é o estado que importa nesse Brasil Vamos falar que a Ferroviária recebeu o São Paulinho E perdeu por 2x1 Na verdade O Felipe Ferreira abriu o placar Depois de uma bela jogada do Claudinho Pro time grande, no caso Pedalou pra cima do Reinaldo O Hernandes Hernandes fez o gol de empate De fora da área de Canhota O Arboleda É, golaço do Hernandes, inclusive E o Arboleda aproveitou a sobra No rebote do goleiro Saulo E mandou pra Caixa Então ficou 1 pra Ferroviária 1 pro São Paulo E 1 pro Palmeiras Nesse jogo Porque o Arboleda A grande vergonha Pra Ferroviária perder Pra um time desse Pois é Mas como o Arboleda É jogador do Palmeiras Ele já fez ali o gol do Palmeiras 1x1x1 Tranquilidade Eu li essa na internet Não lembro quem mandou Então estou quibando aqui mesmo Humor Memes Futebol Humor Futebol Incrível Desimpedidos Esse dia foi louco Memes Meu Jesus E o futebol de São Paulo Alguém viu alguma coisa? Porque eu só sei resultados Só vi os gols Cara É aquele negócio Fernando Diniz Aquela imprevisibilidade Aquele jeito Fernando Diniz se joga Eu não vi nenhum jogo De São Paulo Mas assim Eu confesso que eu gosto Da ideia dele De trabalhar com 3 caras No meio de campo Que sabem jogar bola Mas o Pato Perdeu uma caminhão De gol ontem também Mas o Pato é uma bosta O meio de campo Joga com o Tietchan Daniel Alves e o Hernandes Eu acho que é um puta Do meio de campo É bom É bom O Hernandes Sem volante de contenção Eu acho muito legal É O Hernandes tendo sequência Conseguindo ficar sem lesão Ele é uma puta peça Para o Brasil Exato É O Pré-Mirin do Flamengo Recebeu o Fluminense Ou foi visitar Não sei ao centro Mas perdeu por 1x0 Com um gol de um idoso Isso é muito contrastante Botaram o time de idosos Contra o time do Pré-Mirin E o Fluminense venceu De 1x0 Com um gol do Nenê Que é um idoso É engraçado Nesse jogo de brincadeiras De Pré-Mirin De Nenê De idoso O Nenê pegou a sobra De calcanhar Fez um gol de pelada horroroso Gol de pelada Total Mano A senhora Que me falaram Que ele fez um golaço De calcanhar Fui olhar É aquele gol de jogo Festivo de fim de ano É Eu falei Eu falei Nossa O Maidano falou ontem Pra mim é verdade Gol de jogo Das estrelas mesmo Gol horroroso Pelo amor de Deus Desceu um coice de mula Ele olhou pra frente 78 jogadores Na frente dele Na frente da bola Ninguém pode botar o pé Nessa bola Vitor A diferença de média de idade Entre os times titulares Era de 9 anos É absurdo Cara O carcanhar do Nenê Pra vocês Foi golaço Ou foi um vacilaço Do Flamengo Eu acho assim Ele pensar naquilo Rapidinho ali Foi da hora Mas sei lá Foi vacilo Aquela bola Primeiro deixar ele O mérito dele É ter a decisão De dar o calcanhar Mas a bola Foi por acaso Total O mérito Foi a decisão Porque a execução Foi triste Carcanhar do Baby Olha Que beleza Enfim Mas o Flamengo O Fluminense Era isso O Fluminense Que até poupou O jogador Pra enfrentar O Flamengo Eu acho Meio vergonhoso Mas Eu acho Que a ideia Foi Se a gente perder Pelo menos Diz que poupou Também É Mas ele poupou Antes Pra vir com o time Total Agora Contra o Flamengo É Ele não poupou Foi o Vasco O Vasco O Vasco fez isso O Vasco Foi inteligente O Vasco Pra não passar Um vexando Com o time titular Passou com o reserva Tá certo o Vasco A diferença é que o Vasco Não tem time titular O que muito me agrada também No fim de semana Já já volta O time Entre aspas Principal do Flamengo Jorge Jesus Tirou a galera Das férias Deve ter um férias De janeiro Pros caras Mas também Jogaram até o final De dezembro Tá certo Tem que dar As férias Pros caras mesmo Tá certo Ah Esse ano também Deve jogar Coisa pra caralho É Um jogo que eu vi ali O VTzinho Gostei Fiz questão de ver os melhores momentos Foi o Palmeiras e o Oeste O Lúcio tava começando Com um trabalho legal Olha não vi Mas se você tá dizendo Eu não acredito Primeira meteu 4x0 no Oeste Com o Scarpa Meteu o gol De que abriu o placar Bateu o pênalti Que ele mesmo sofreu E depois William Bigode Que ano passado se fudeu Com lesão O Bigode fez 4 gols O ano passado inteiro E ele já tem 4 Nessa temporada Ele fez um hat trick ontem Com o direito Um golaço Não sei se você viu Que ele dá uma embaixadinha E bate Primeiro gol dele É Segundo do Palmeiras Um golaço 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 Depois um passe de trivela Do Marcos Rocha Perfeito pra ele No segundo gol Cara Baita jogo do Palmeiras E assim Luxa cara Fez um ótimo trabalho No passado Continuo desacreditando nele Pra esse ano no Palmeiras Acho que foi uma cagada Mas cara Tá aí mostrando Um trabalho legal Pelo menos até agora Eu acho que A única coisa boa Pro Palmeiras Nesse começo de ano É baixar um pouco a bola Porque no ano passado Até no retrasado assim Tipo Entrava como se fosse Tipo Literalmente o Real Madrid Das Américas Porque era né Até porque foi o único time Que tinha investido Desse tanto Que por exemplo Exato E agora tipo Acontecendo o que aconteceu Com o Flamengo E como o Flamengo Se reforçou E o Palmeiras Que na verdade Mudou sua política De diminuir o plantel De 5 mil Pra 4 mil jogadores O Palmeiras Tá fodido de grana Também estão falando Que tá fazendo isso Com a política monetária mesmo Financeira Exato Mas então Aí você começa Sem a responsabilidade Que tinha Entendeu Eu acho que Isso é um ponto positivo Cara Pode ser que o time melhore Justamente por não ter a pressão De ganhar tudo E eu acho legal também Que o Palmeiras O Lucha gosta disso O Lucha gosta de um desafio Qual o desafio do Lucha esse ano? Bater o Flamengo É isso É isso Então eu acho que é legal A única parte boa Que eu vejo do Lucha É essa Que o Lucha é um cara Movido a desafios Por exemplo O Vasco 4 Flamengo 4 ano passado Que ele armou o esquema Pra isso Pra esse jogo Pra tudo Então ele tendo um time Com a capacidade do Palmeiras Ele tem como fazer coisas boas Mas vamos ver se ele vai conseguir Eu ainda duvido É Mas aí a chance De bater o Flamengo É no mata-mata Em que se enfrentarem Porque dificilmente Não adianta Mas é difícil Dá porque eu duvido muito Que o Flamengo Vai repetir a campanha do ano passado É possível É possível Mas eu duvido muito Porque até o Barça A galera aprendeu a jogar contra Entendeu Então acho que Existe uma abastação Aí nesse ano Eu acho que a diferença É aquilo que a gente comentou No final do campeonato Lá Nos últimos programas do ano Que no Brasil É difícil os caras Quererem aprender Com quem tá de fora Com o novo Então por mais que Assim Em algum momento Vai aprender a jogar Do mesmo jeito como foi Quando o Tite Começou a jogar Com um esquema diferente O Corinthians jogava diferente E aí demorou um tempinho Pra se adaptar Mas depois virou lugar comum Realmente Eu acho que pelo fato De ele ser estrangeiro Vai ter essa Ah foda Senão não vai conseguir repetir mesmo Vai ser teimosa né É Vai querer ser teimosa Não vai torcer o nariz Pro gringo Aqui é Brasil Aqui é Brasil Vamos perder Com o Brasil E o detalhe O Jorge Jesus Não renovou ainda né Teoricamente Maio ele vaza É Então assim Ainda tem essa Vamos saber o que vai acontecer Se ele sair né Cara a ideia dele Eu acho que a ideia dele Ele tá mais que certa É ir pra um time grande da Europa Se der essa chance Pra ele ali Na janela de verão Aí vamos ver Será que não vai ser igual O Gabigol Vai ficar ali É diferente Eu venho na nação galera Eu vou ficar hein Ah eu adorei isso cara O fico do Gabigol É maravilhoso Vamos falar disso agora Um pouquinho também O fico do Gabigol Ele é incrível Porque ele fazendo Discurso de pelo bem da nação Eu fico Mas nenhum time da Europa Quis ele também né Eu fico Porque ninguém quis levar Que arrombado Mas cara Eu ainda Mas eu não acho que ele fez errado Não também Acho que não Dadas as opções que ele tinha Eu só acho que o discurso Foi hipócrita Mas ali é marketing Do Flamengo É certinho Eu acho que ele fez Até o discurso hipócrita Faz sentido Faz Não faz Jogou pra galera Jogou pra galera Faz sentido Por uma questão de Futebol é isso Mas todo mundo sabe Que se ele tivesse Qualquer time da Europa Minimamente razoável Ele teria ido Lógico Senão ele não teria feito A novela que fez E você não teria ido também Eu iria fácil Eu iria pro Flamengo Ué Ah cara Até pro West Se de fato quisesse Não sei se eu não Ah eu não iria Eu não iria pro West Pro West Eu não daria Sabe o que me lembra Por exemplo 2003, 4 e 5 O Tevez foi eleito O melhor jogador da América Três anos seguidos Pra onde que ele foi? O West Eu tava cheio de grana Naquela época Não é mais A mesma circunstância Mas sei lá Sei lá Diferente Zé Diferente Eu acho que Pra um cara Que é o melhor jogador Da América O melhor jogador Do Brasil Sei lá Ou Se não é o melhor É o top 2 Com o Bruno Henrique O cara se sujeitar A isso Não 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 Eu acho que não O Gabigol mostrou No passado Que tem bola Pra jogar em time melhor E pro West Fica aqui Domina a América de novo Ganha o Brasileiro de novo Ganha o Libertador de novo Fica aí mano Consolida e sai Pra um grande mesmo É porra É porque é o que o Vitor falou Ele já teve a experiência De ir pra um time Ficar de banco Não funcionar Porra Fazer tudo de novo Você acha que ele não vai Pra Copa América desse ano? Óbvio que ele vai Você acha que ele não vai Jogar pela seleção principal Nesse ano Nos amistosos Eliminatórios E etc Não Não Ele vai fazer tudo isso Mas ele também faria Se ele estivesse lá Não sei Não Não sei Cara Não sei se ele tem A mesma janela de visibilidade Que ele tem aqui Detonando Metendo 40 gols no ano Não sei Tudo bem Mas sei lá O Richardson foi contratado Quando jogava pelo Watford Sei lá Contratado não Foi convocado Mas é outra circunstância Outra circunstância O Richardson Acabava de chegar na Europa Ele tava no Watford ali O Watford tava andando bem No inglês O West Ham Não é o mesmo cenário Diferente É Cara Assisti ontem O West Ham e Liverpool Pelo amor de Deus Esse time do West Ham Defende aí agora Seu próprio argumento Não Mas assim Não Mas mesmo assim Talvez com o Gabigol Lá fosse diferente Mas o que Sabe que é poda É o Zé que argumenta Contra ele O Benfica não foi E o Inter também não foi Agora falando do jogo de ontem Sabe que é merda O time entrou pra se defender Jogou num 5-4-1 Tomou um gol E continuou se defendendo Tipo assim Eu tô perdendo o jogo Mas eu vou continuar aqui Na minha tática de se defender Cara Qual que é o sentido disso Cara Que time triste É Gabigol Eu estava errado Gostei demais Eu pensei no meu Eu pensei no que eu falei E descobri que eu realmente Sou um imbecil Perdão Obrigado E nas palavras de Bigode Nossa Nossa Assim você me mata Obrigado Bigode É Internacional bateu São Luís por 4x3 Foda-se Caguei forte Curitiba Curitiba saiu na frente Do Operário e do Paraná Mas acabou cedendo O empate no finalzinho Por 1x1 O Operário tinha um jogador a menos Do Couto Pereira Baita resultado pro Operário Pro Curitiba Uma merda Foda-se Parece que eles estão Tentando levar o Jadson O Curitiba quer levar o Jadson Pois é Podia levar ele pra Sei lá Pra Manaus E deixar ele lá Pra ver se ele volta a pé É O Campeonato Goiano Cara Eu nem ia falar nada Porque ninguém se importa De verdade Pro Campeonato Goiano Esse aí Mas como a pauta do Vitor Se baseia no Gols da rodada do Globo É Tem isso Então ele tem que incluir O Goiás aí O Goiás bateu O Anapolino por 3x1 Ele tá seguindo A ordem Do gols da rodada De nada É claro Claro Ele tá O Goiás bateu O Anapolino por 3x1 Correndo atrás do rival Como que você volta a pauta Vitor Ah eu pego Dá licença Zé Porque não sou eu Que bota a pauta Quem bota a minha pauta É Rede Globo Exatamente Vendido O Atlético Aniense Líder do Campeonato Goiano Bateu o Anapolino por 5x1 E foda-se Nossa O que você ia falar Zé Não Todos os meus comentários Também se vaziam Nesse mesmo vídeo Do gols da rodada Que foi a única coisa que eu vi Que foi que eu te mandei Quando você começou A gravar uma pelada Eu falei Assiste isso Que esse é a palma Ai que maravilhoso Chegamos o Maidana Pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse Maidana Olha só Tá bem preparado Maidana Tá muito rápido É too quick Primeira rapidinha Pablo Mari Do Flamengo Ao Arsenal Com valorização recorde Saiu aí o zagueiro do Flamengo Que pode lucrar Mais de mil por cento Com a negociação O clube já vendeu Por oito milhões de euros Garantidos E mais oito milhões Em variáveis Em metas Etc Que podem levar o Flamengo A lucrar mil por cento Na negociação Afinal de contas O Flamengo Gastou 1.27 milhões De euros Pra contratar O Pablo Mari Isso que é Vender bem um jogador É o que falta No mercado brasileiro O Flamengo Mandou muito bem Assim Vai fazer falta? Vai Jogou muito ano passado Mas já trouxe o Gustavo Henrique A gente tava falando Pro ano passado Retrasado atrás disso É isso E o Léo Pereira agora O do Paraná Não tem dois caras ali Que estão no nível dele Tranquilo Então pode ir embora Vendeu bem pra cacete Fez muito bem o Flamengo Parabéns Tá montando um baita elenco Chegou o Pedro Chegou o Thiago Maia Chegou a galera Foda O Flamengo tá ficando muito bom Já era né Tá ficando acima ainda O Flamengo fazendo O que o Palmeiras nunca fez Que foi de dar um banco De reservas bom Enfim De dar uma estrutura Pro time poder revezar De verdade os jogadores Então tá foda o Flamengo Segunda rapidinha Pré-olímpico do Brasilzinho Segue 100% Após bater a Bolíviazinha Por 5zinho a 3zinho E aqui no sufoco né 5x3 no sufoco Não foi Abriu 1x0 Acho que foi 2x1 Aí 3x1 3x2 4x3 E aí 5x3 Foi a loucura Bolívia sempre na cola Do Brasil Mas O quartetinho Ofensivinho Causou uma boa impressãozinha De novo Paulinho, Pedrinho, Antôniozinho Mateuzinho, Cunhazinho É Tão aí jogando bem Todos os jogos aí Tá muito bom Esse time do Prolímpico do Brasil Apesar de que A defesa mostra a fragilidade Toma muito gol Até agora em 3 jogos Marcou 9 Levou 4, mais de um gol Pro jogo sofrido Difícil a defesa do Brasilzinho Defesinha Defesinha É um time muito ofensivo né Mas assim Eu tô esperançoso Pra Olimpíada né Porque se você pega esse time E acrescenta Os caras que não puderam ir Por exemplo Gerson do Flamengo Jean Lodi Jesus Jesus Gabriel Martinelli Rodrigo Vinícius Júnior É Mano Olha o time que dá pra você montar Mesmo sem ter aqueles 3 jogadores Acima dos 23 Dá pra montar um time maço Sim Sim, time maço Com certeza Com certeza É Aliás o Ajax sinalizou São Paulo 117 milhões de reais Por pacote com o Anthony E mais um percentual Do David Merez Que inclusive pode ir Nessa seleção aí Pra Olimpica Então mais um nome aí E se o Ajax comprar o Anthony É bom pra nós Que ele sai do São Paulo logo E começa a jogar bola A gente pode torcer por ele E também por um valor bom É baita valor Terceira rapidinha Honda Que isso que Honda Pede até carro blindado em contrato Pra fechar com o Botafogo Caralho Com certeza um Civic A gente vai trazer corogavírus Pra cá E tá reclamando Eu esperando uma piada No Botafogo E a piada do Honda É isso aí Aliás eu acabei de falar Botafogo E gostei bastante De falar Botafogo Eu vou falar Botafogo Daqui pra frente O vice de finanças Do Botafogo Cita condições boas Pra contratação do Honda Ele receberia Por produtividade Mesmo que atinja Todas as metas Terá um salário abaixo Do que receber Diego Souza Por exemplo Ô louco Dentro da realidade Do Globo Ele tá sem time? Ele tá sem time? Ele tá sem talento O Honda Então é por isso Que o Botafogo Tá trazendo Ele tá não Ele é né Mas ele tá pior Entendi Enfim O Diego Souza Por exemplo Que foi lá pro Grêmio Com o Thiago Neves É isso aí O sub 40 do Grêmio Que vai começar Pelo Renato Gaúcho Nas palavras de Payne Mas o que que tá virando Aí Não tenho certeza Que não Certeza que vocês vão ficar Com o Diego Souza E o Thiago Neves Eu gosto desse áudio Porque quando o Zé Tá participando Eu nunca sei Se ele tá rindo mesmo Junto Ou se é só a gravação Você sabe que nem eu sei Quando eu me ouço Eu não sei se eu ri na hora Da inclusão do áudio do Payne Ou se é a minha versão Tá com a boca frouxa Quarta rapidinha Diretor de futebol do Corinthians Admite que voltou a procurar Rony E revela que Ronsondou Neymar e Cavani Ai caralho Valeu Droga Valeu Droga Ele falou Já consultei quando disseram Que eles sairiam do PSG Temos que buscar o melhor Pro Corinthians Pois é Sonha com o Neymar e Cavani Cavani tudo bem Cavani pode ir pro Corinthians Que é um merda Mas sonha com o Neymar Acorda com o Pedrinho Ei Ousadia Nem Pedrinho Nem Pedrinho Que vai embora também Vai pro Benfica Deve ir embora Vai pro Não Fica Vai pro Não Fica E por falar nisso O bom O bom Diversão Por falar em contratação O Bruno Guimarães foi também Foi pro Leon É outra rapidinha Quem tá rapidinha Anúncio oficial do jogo de Captain Tsubasa Super Campeões Pra PS4 Switch e PC Bandai Namco Minota Minota Anuncia com nós Vamos negociar com termos bem baratos Eu garanto Só quero a chave do jogo Algumas chaves pra gente jogar em galera aqui Só quero isso Você tem que entrou o patrocínio não patrocinado Exato Uma oportunidade de patrocínio Que é o espaço De como ficaria um patrocínio pra Bandai Namco Você tem que fazer o reverso, Vitor Você faz o patrocínio e vai cobrar Aí você fala Ó, já fiz É uma boa Pro atividade Empreendedorismo É Flávio Augusto Se prepara Tô chegando Esse é um robar Meufracasso.com Meufracasso.com Já tem esse site É uma vidani.com.br Entra aí Sexta rapidinha Leon oficializa a contratação de Bruno Guimarães Por 93 milhões de reais O ex-graduador do Atlético Paranaense Pagou 20 Aliás Pagaram por ele 20 milhões de euros O Atlético tirou 5 mil Ele queria 25 Acabou vendendo por 20 E foi contratado até 2024 O Juninho Pernambucano disse Que vai fazer dele o melhor volante do mundo Eu não duvido Juninho é meu herói Que ele disse Você tá falado E você vai ser sim É só acreditar Se fosse o Igor Guimarães Seria melhor Melhor Mas engraçado Esse discurso motivacional Não condiz com o meufracasso.com Verdade Verdade Não, mas condiz sim Porque é uma enganação Ninguém acredita em nada E consegue nada Entendeu Então fique tranquilo Chegamos ao fim Nas rapidinhas de hoje Hoje que o programa tá um pouquinho mais rapidinho Tá um pouquinho mais veloz Porque ainda estamos no começo do ano Estamos nesse clima Zé e Maidana De nada, né? Tem nada pra comentar Nada Tem nada acontecendo Podia ter feito um intervalo Podia Podia, mas não quis Não quis Quem já fez o intervalo de ilustração No final de semana Que saiu domingo Você nos quitou Ouça Saiu domingo Intervalo extra Quero aproveitar esse momento Pra dizer que lançamos Dois gameplays Nessa semana Pela de gameplay 70 e 71 De FIFA 20 Pro Clubs Um deles é o Analisa Cosplay O outro O Baile da Duplinha de Ouro Tem link no post Pra você clicar E assistir os gameplays com a gente Já que o programa tá mais curto Vai lá Assiste o gameplay Dá uma risada com a gente É o Beiba Brulé Jogando Fifeta E nesse mês que vem Já teremos gameplay com o Mardani Pede de volta Que voltamos a jogar Ah, tá de volta os lovers E pra desespero dos lovers Vitor Dribble Não passa a bola Dribble demais Chegamos, queridos ouvintes Pra quem é de mamãe Olha os caras Agora, queridos ouvintes É hora das cartinhas Sim, cartinhas bonitinhas Da batatinha É hora de ler as cartinhas De todo mundo que enviou Para o endereço podcast Arroba peladranet.com.br Mas antes Recados rápidos Aqui falar de redes sociais Pedir pra você curtir A página de Facebook Seguir os perfis No Twitter e no Instagram Também entrar nos Canais Nos grupos De Facebook e Telegram E seguir o perfil Ali, o canal Na Twitch Que é o Twitch.tv.br Todos os links Para as redes sociais Que eu acabei de citar Estão no post Em peladranet.com.br Se é essa aí Entra no post Desse programa E confira Os links para as redes sociais Para que você nos acompanhe E todas as mídias Que a gente está disponível Recados rápidos aqui Pau! The Magic Box Sim, estamos com duas canecas A venda Na loja de canecas Personalizadas TheMagicBox.com.br Tem link no post Em formato de imagem E no PicPay Que é o PicPay.me Tem link no post Tanto para uma plataforma Quanto para outra E essas plataformas De financiamento coletivo São para você colaborar Financeiramente com o Peladranet Com a partir de R$1 Isso mesmo Colabore com R$1 Porque eu não estou preocupado Com o valor total Arrecadado Mas sim com o total De pessoas Que contribuem Somos mais de R$320 Somos R$327 Desde o mês passado Hoje é o último programa No mês No mês que vem Tem prestação de contas Aliás, no programa Que vem tem prestação de contas A gente vai fazer a contabilidade Aqui para mostrar para vocês Quanto a gente colaborou Quanto a gente conseguiu arrecadar E quais as metas Que a gente bateu Porque sim Temos um programa De metas coletivas Quando a gente soma O valor total Arrecadado por todo mundo Ao longo de um mês No caso agora janeiro A gente garante as metas De fevereiro E a gente garante Produção de conteúdo Não apenas a periodicidade Aqui do Peladranet Que sai toda semana Mas também garante Produção de conteúdo extra Que vão desde o Testouro Tirinhas Show Passando pelos vídeos Que a gente produz Aliás, nessa semana Saíram dois vídeos Pela de Gameplay 70 e 71 De FIFA 20 Pro Clubs Você pode assistir aí Clicando nos links Que estão no post Mas para te motivar A colaborar com o Peladranet Temos também um plano De recompensas individuais Que garantem a você Uma recompensa específica Por colaborar com o que couber No seu orçamento Tem como você garantir O seu nome Em todos os posts De programas Que forem publicados Ao longo do mês seguinte Ao que você colaborar Se você colaborar Agora em janeiro ainda Entre hoje e amanhã No dia 30 e 31 Você pode receber Você pode não Você receberá Sua recompensa No mês de fevereiro Olha aí que maravilha E você garante o seu nome No post de todos os programas Seu nome falado Em todos os programas Aqui em áudio O seu nome nos vídeos Que a gente produz O seu nome Seu nome não Mas a chance de você enviar Um comentrouxa gravado Um comentário em áudio Para a gente tocar aqui E comentar Ou até mesmo a chance De você participar Do Peladinha No bloco de cartinhas Ou participar De um gameplay Com a gente Acesse padrim.com.br Barra peladranete Ou acesse picpay.me Barra peladranete Conheça as metas coletivas Conheça as recompensas Individuais E nos ajude Com o que couber No seu orçamento Agora sim Leremos as cartinhas De todo mundo Que enviou Para o endereço Podcast Arroba peladranete .com.br Começando aqui Mandando um abração Para o Adriano Campelo Que não acompanha O Peladranete de início Mas acha o formato Do programa muito foda Pois é um programa De futebol Que não tenta ser Um bando de especialistas Ele se sente Numa mesa com amigos E a presença de figuras Como o Doug Permitem que ele Apresente o podcast Até para quem não é Tão fã de futebol assim Ele é flamenguista E sabe que se apresentarem Ao mister Ele irá aplaudir demais O Peladinha Ele disse que Não apenas o intervalo Sobre produção de conteúdo Mas também algumas coisas Que eu postei no meu Instagram pessoal Aliás sigam aí gente John Vigiones É arroba John Vigiones Tem link no post aí Para você seguir meu Instagram Ele disse que coisas Que eu postei lá Além do intervalo Sobre produção de conteúdo Deu uma puta motivação Para ele e seus amigos Que estão nessa luta De produzir podcast Pô que bom Adriano Fico feliz No fim ele quer deixar Um abraço para mim E os envolvidos nesse programa Que sempre é o melhor Programa do mundo E sempre que der Ele irá nos ajudar Nem que com um real Nesse meu projeto Que tanto diverte Obrigado Adriano Pelo carinho Pela consideração E tamo junto na produção Abração também Para o Luiz Guilherme Borges De 20 anos de Goiânia Atualmente morando Em São José dos Campos Onde cursa engenharia Anonáutica no Ita Olha o moleque inteligente Olha só rapaz Ele é muito fã do programa Escuta há mais de 6 anos Cara você escuta Desde os 14 Puta que pariu E conheceu pelo blog Futirinhas Ele sugeriu que façamos Peladas especiais Sobre o Penta e o Tetra Resumindo cada jogo E abrindo para que os convidados Falassem experiências Que passaram durante as copas Cara são excelentes sugestões Luiz Guilherme Vamos ver se a gente atende Isso nesse ano Quem sabe a gente consegue Encaixar isso na produção Valeu pelas sugestões Por fim abração Para o Vinícius Dourado Golden Vinícius Que mora em Berlim E acorda de manhã cedo Já ouvindo o Peladinha Diz que isso ajuda A matar o tempo de viagem Até o trabalho e o frio Estava 1 grau Celsius Quando ele enviou A cartinha para a gente Caraca Em Berlim é foda mesmo Não sei né Nunca fui Mas deve ser Ele pergunta sobre a situação Do menino Couto Lá no Bayern de Munique Nosso craque da última copa Não vingou depois do Liverpool Na opinião dele É um problema para a seleção Ou tem gente para pegar Esse camisa 10 Neymar arrombado veste Mas não é a 10 É essa camisa 10 Acho que ele quis dizer Cara eu acho triste A situação do Coutinho Porque ele começou bem Mas ele oscilou muito Lá no Bayern também Apesar de eu achar Que ele está tendo Uma temporada bem melhor Do que ele teve no Barcelona Então cara Acho que a situação dele É a adaptação Eu se fosse o Bayern Teria exercido a opção de compra Mas né Não sei Acho que ele vai voltar para o Barça Espero que ele fique no Barça E que ele tenha uma temporada melhor No ano que vem O Vinícius nos parabenizou Pelos 8 anos de podcast Completados domingo Obrigado Vinícius E ele disse que sente Minha felicidade Em completar esses anos todos E como esse realmente É o projeto da minha vida E fica feliz Por fazer parte disso Mais recentemente Como apoiador Abraço e bora Baia minha porra Um abraço para você Vinícius Dourado Muito obrigado pelo carinho Pelo apoio Tamo junto Obrigado por comprar O barulho nosso aqui É isso aí então Para todo mundo Que quiser enviar sua cartinha Envie para o endereço Podcast Arroba peladranet.com.br Que no programa que vem Leremos com todo prazer Um beijo, um queijo Muito obrigado E até a próxima Valeu Volta agora com o programa Chegamos então Maidana Para aquele bloco gostoso demais Que bloco seria este Maidana? Seria o bloco da leitura dos comentros Trouxas Esses trouxas comentassem Passasse de 100 comentários No post do programa anterior Exato A regra para a gente ler comentário De vocês que ouvem isso São trouxas É a seguinte No programa anterior No post do programa anterior Você vai lá em peladranet.com.br Tem lá o site Ele bonito Os posts dos programas Você clica no post do programa Que está vigente na semana Tipo Lançou pela dia 428 Agora Esse programa o que você está ouvindo? Você entra em peladranet.com.br E deixa lá o seu comentário No post do programa Fala assim Ai gostei disso Gostei daquilo Achei isso legal Achei isso otário Eu comenta a hashtag Comenta a pergunta na semana Que serve para te motivar A fazer o comentário E aí você Se batermos 100 comentários Nesse programa Pelo menos 100 A gente lê alguns comentários De vocês Mas desde o programa 422 Que é um intervalo extra O intervalo Casos boleiros de família Que gravei com meu pai Com meu tio Com Pedro e Brulé Desde então Não temos com a metrouxa Não batemos a meta de 100 Absurdo Absurdo No programa 423 Tivemos 75 Depois tivemos todos Tipos 40 40 e pouco Muito pouco gente Então vamos Comentar no post desse programa Para ver se volta com a metrouxa Porque se não tiver ó Se não tiver com a metrouxa No programa que vem Acabou com a metrouxa Não leio mais Vá se fuder Não leio mais Botou pressão Botou pressão Porque se não acabou Senão não tem porque fazer Um mês sem aqui É e a gente fica passando raiva E tendo que toda vez Pedir e implorar A mesma coisa Antes tinha pelo menos O engajamento da galera Que quando percebia Que tava chegando O programa seguinte Fludava no dia Não Ou eles iam lá No grupinho do Pelada No Facebook E convocavam a galera Nem isso tá rolando mais É eu entendo Que janeiro é mês de férias A galera tá voltando Então Mas é isso mesmo Quando você tá de férias Você tem mais tempo Pra fazer porra nenhuma Na internet Então vai cortar O Zé Ferreira voltou ao normal Se voltou ao normal Comenta caralho É isso É porra Se tiver então no próximo É tudo com Com a voz de autotune Todos comem trouxas Com autotune Olha aí Prometido pro Maidano É verdade Enfim Vamos definir a hashtag Do programa de hoje Meufracasso.com Meufracasso.com Tá bom Ponto por extenso Inclusive né Senão alguém vai lá E me coloca Ponto Hashtag Meufracasso.com E vamos definir aqui também Zé Ferreira Uma pergunta da semana Pra gente expandir aqui Pros nossos queridos ouvintes Pra motivar A galera fazer Comer trouxa Eu quero fazer uma pergunta Não relacionada a futebol Porque a galera Que não gosta de futebol Não tem vontade de comentar Então vamos fazer uma pergunta Zé Ferreira Você tem alguma sugestão De pergunta? Que não esteja relacionada Ao futebol Aí você me fudeu hein Qual que era a sua pergunta Relacionada ao futebol? Pra você Quando começa o futebol De verdade Tá bom Uma boa pergunta Pra você Quando você vai considerar Que o ano começou E qual a sua justificativa Pra não comentar Nos comem trouxas Essa é a pergunta Na semana E deixa aberto Então pra vocês Vocês tem algum recado Pra passar Aproveita que tá mais curto O programa de hoje Dá pra passar recado Olha eu Na verdade tenho Viu Vou fazer uma propaganda aqui Olha só Não não Já estamos tranquilos Nesse sentido Já estamos falidos É já Já deu bosta Não ó Tá crescendo Tá super bem Não eu ia Eu ia indicar aqui Um podcast De uns amigos meus Pode ser Depende do podcast Ah é um podcast De entretenimento De um grupo de amigos De Marília Se chama Só tem no Spotify Tá Não tem site Então o podcast Se chama Hoje em Dia Só que na verdade É um trocadilho Com Ogin em Dia Então depois eu mando Pro Vitor aí Quem quiser ouvir Isso bota lá É divertido Não vou botar no post Me recuso Nunca ouvi Não sei se é bom Mas vou ver Pede pro Zé Tem o link do Twitter Do Zé E no post Você pede pro Zé Fala Cadê o podcast Seus amigos Mongóli Marília Aí beleza Ogin em Dia Ouve lá É divertido Ogin é com N no fim Não que eu vou ouvir Com N no final É com N no final Ogin em Dia E hoje é com H mesmo Ogin Não O Tipo artigo masculino Ogin Ogin a bebida A bebida Ogin em Dia Nossa que perda de nome Nossa eu já odeio esses caras Fala pra eles que eu odeio Fala que eu quero sair No soco Pode falar Quero sair no soco Não quero mais não Não quero mais Então É um cara e duas minas Eu acho que você Com o cara eu quero sair no soco Tá bom Ouve lá Tá bom Ouve lá Vamos sair no soco Marca esse encontro Pra gente sair no soco Com tranquilidade É brincadeira Podem ouvir aí O podcast dos amigos do Zé Mas se alguém quiser Mas se alguém quiser Quero sair no soco Comigo também Vamos armar Queria convidar também Pra gente fazer um encontro Do Pra praticar Parkour de Itaubaté Se alguém quiser fazer Ah eu adorei isso também Eu quero fazer também O parkour de Itaubaté Tô treinando aqui Inclusive já tô conseguindo Pular um total de 3 centímetros Domingo de manhã No ginásio do Bom Retiro Sumou e parkour Sumou e depois parkour É isso aí Esse é o nosso nome Tem sumou Todo domingo de manhã No ginásio do Bom Retiro Aliás É uma boa recomendação também Vitor Assistir sumou aí É outro recado aqui Assistam sumou no Youtube Que é maravilhoso Maravilhoso Acabei de assistir um baixou Com o menino Guilherme Do Bruxa e Ruxa Aqui em casa Maravilhoso Olha quem teve a oportunidade De ver o Gabu narrando Nos stories do Vitor Eu posso botar os destaques Lá depois É verdade Meu amigo Que divertido Sumou e maravilhoso Zé aliás Eu preciso dar um outro anúncio Aqui antes de terminar Pra ver o que é Eu quebrei Nas minhas regras Vixe, pegou mulher? Não, também Transou a segunda vez Também, mas não O lance é Eu disse que não daria Pros meus pais Três desgostos Maconha Motocicleta E tatuagem Olha aí Acabou de comprar Sua Honda Bis É isso? Honda Bis É gostoso Maidana Ele me influenciou Ele me levou Me amarrou E me obrigou A fazer tatuagem É verdade Tatuou o Iron Maiden Tatuei o Ed Do Iron Maiden Nas minhas costas No meu rosto Agora o meu rosto É o rosto do monstrinho Mongol do Iron Maiden A sua tatuagem é mais adulta Que uma tatuagem do Iron Maiden Com certeza Com certeza Minha tatuagem é em homenagem Ao meu cachorrinho Uma medalhinha pro Gabu aqui Quem quiser ver no meu Instagram Cessa aí Instagram.com Barra de Ovidiones O arroba de Ovidiones Entra lá que tá Minha tatuagenzinha Em homenagem ao meu grande cachorrinho Gostou de fazer a tatuagem, Vitor? Gostou? Gostei e já vou fazer outra Sábado que vem Porque eu tô bandido demais Eu sabia Com o carnaval Todo tatuado Você me segura Ninguém para na primeira Ninguém para na primeira Vou se vestir do celular Muito tatuado Vai ser bonito demais Isso aí Fique de Ed Chegamos ao fim Então gente Do programa de hoje Hashtag Meufracasso.com Um beijo, um queijo Fiquem com Deus E até semana que vem Para mais um Pelada na NET Tchau, tchau pessoal Show Se Deus quiser com a pauta Doença sexualmente transmissíveis Tomara Vamos fazer intervalo disso Vamos lá Vamos fazer intervalo de doença Doença é legal Você quer fazer um programa Sobre você mesmo Autobiografia Arquivo convidencial Zé Ferreira Aquela crista de galo No canto da bunda Que delícia Ah, o cancro duro É Nossos colaboradores Chegamos Testostininha Para aquele bloco maravilhoso Onde você vai dar esse abraço Que bloco é esse Testostas? É isso aí Vidani Chegamos aqui Para o bloco gostoso demais Que é o bloco Não te lê aqui Lê não Manda um abraço Para os colaboradores Que colaboraram com 10 reais ou mais Tanto no Padrim Quanto no PicPay PicPay, aliás, agora No mês passado No caso Falando de dezembro de 2019 Vidani É isso, querido amigo Testostos Essa é uma recompensa Garantida a eles Pelo financiamento coletivo E eu só te peço Para mandar bala E mandar esses abraços Para os nossos queridos colaboradores Abração para o Bruno Soares de Moura Marcos Vinícius Nalli Simeone Filho Yuri Barreto Tiago Gliçói Lopes Vinícius Dourado Charlie Souza Lima Miller Igor Dorache Guilherme Pupim Caio Mandolese Vinícius Renan Lauerman Moreira Guilherme Osa Aline Aparecida Matias Renato Alemão André Stabli Gerson Alves De Souza Paulo Roberto Rodrigues Filho Franz Niederreitmann Everton Fernandes Da Silva Danilo Matias Eduardo Chimote Sidney Francisco Inocencio Júnior Pedro Augusto Toninho Torninho Martinelli Regis Dupre O Boris Dupre Pedro Láudia Tiago Francescato Fujiwara Daiane Baraldi Bruno Viana Jorge Wesley Lessa Pinheiro Marcos Torcedor do Motoclube Daniel Garcia de Andrade Caetano Silva Jefferson Cândido do Santos Anderson Porto Aliás Antônio não DK Ribeiro Vinícius Policarpo Silva Bruno Hunter Frick Henrique Esteves Danilo Rodrigues de Pádua Fábio Guilherme Soares Dursso Armando Augusto Silveira Galene Fábio Tartaruga Rafael Azevedo Victor Raimundi Edson Nunes Lucas Santos Thiago Paulino Guilherme Gerber Thiago Silveira Renato Gonçalves João Carlos Rodrigues Marcos da Futuro Importados Matheus Berlandi Luiz Siqueira Adriano Nazário Rodrigo Pimentel Matheus Lohan Pedro Paulo Simão Vinícius Duarte Messias Feitosa Santana Wesley Souza Vitor Sandrin Biliato João Vitor Santos Barosa Diogo Moata André Chilenper Guilherme Clemente Adriano Aparecido da Silva Júnior José Emílio Pires Ferreira Alan da Silva Renan Carvalho Felipe Marçom Anderson Mendes Camargo Eduardo Vasconcelos Marcelo Marques Rafael Ruterres Paulo Henrique de Souza Alves Vinícius Souza Guilherme Ruduit Luiz Fernando Libarino Lucas Silva Lucas de Freitas Alves Bruno Serejo Arthur Azevedo Marco Antônio Dias Júnior Arthur William Sócrates Leonardo Lac Manetti Gustavo Melo Isaac Carvalho Bruno Ferreira Marcelo Carneiro Thiago Alberto dos Ramos Anderson Vilela Heitor Dias Soares de Barros Jonathan Cordeiro Lucas Pinheiro da Silva Alberto Nemoto Yamaguchi André Braciaki Elisnei Menezes de Oliveira Josemar Silva Yuri Santos de Abreu Valdemar Moreira Helói Carlos Santa Rosa Bruno Malta Pedro Luiz de Almeida Almeida Alize Leal Marcelo Cabral Mestor do Taqueira Cast Felipe Gabriel Praia Fiúza Thiago André Luiz da Silva Newton Miachiro Leonardo Rosa Elidio Júnior Portuga Carlos Augusto Francisco Martins Henrique Amarino Foca Matheus Henrique Maurício Rios Bruno Henrique Domingues Cristiano Segofia Leandro Lopes Wagner Lenon Maurício Henrique Esportiúncula Adriano Okamori Vitor Moraes Pietro Rodrigues Rafael Camargo Cuniochi da Silva Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão Josair Júnior Helio Maciel de Pavaneto e Carlos Gabriel Almeida Azeredo Valeu meus queridos amigos colaboradores com 10 reais ou mais no caso no mês passado dezembro 2019 quero agradecer demais a vocês por esse bom princípio de ano novo que nos deram por essa colaboração tão generosa queria agradecer porque vocês acreditam no projeto da minha vida que é o Peladranet e cara não poderia ser mais feliz mais agradecido por ter o apoio e a colaboração de todos vocês muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês e eu amo vocês galera muito obrigado por acreditarem em mim e no projeto da minha vida um beijo um queijo conto com vocês também no ano que vem não vai tirar a colaboração vamos diminuir para um real se tiver meio apertado que vale a pena continuar um beijo um queijo muito obrigado para se divertir para você brincar vem aqui vamos adorar o Testotirinha show começou galera mas o Testotirinha show Brasil manda um recado para esses ouvintes que não comentam mais o nosso post lá no site nós vamos organizar aqui um evento que vai se chamar Carnavidane que é um evento para sair na mão com o Vidane no Carnaval para todos vocês que não querem comentar nós vamos sair na mão com o Vidane no Carnaval simpático era uma brincadeira só de sair na mão você não quer brigar com ninguém não agora é tarde você vai ser obrigado a bater e apanhar me conhecendo estou mais apanhado do que bater porque eu saí no soco tem dessas então é isso aí vamos definir a ordem do programa de hoje começando por Zé Ferreira ah não por que não não tá bom vai mas dá um segundo ah sim Vizéreo é o terceiro estou incerto se gostei ou não então vamos rodar da roleta para a primeira categoria do programa de hoje a primeira categoria do programa de hoje é google.com eu acho incrível o cara mandar uma dessa de que ele digita google quem digita google pois é o cara usa que browser né é o cadê é o cadê cadê.com eu quero o nome de um personagem do filme da Bulan sem ser a Bulan caralho pariu essa é difícil puta que pariu imperador vai tomar no cu eu nem assisti essa merda cara nem sei do que porra é essa cara errou vai vai dano tá louco mas não tá certo não imperador é o nome dele ah é verdade é o nome dele mesmo é tá certo tem tem isso mesmo tem tem é isso é sério sério e vai ser o jetly no filme novo olha só pro tele minha derrota o chão é o chão você é o maidane muxu muxu muito bom vai é o chão boa o dada dupla vai o zé o zé o zé desculpa vai zé eu vou de eu vou de eu vou de imperatriz nossa que vagabundo se tiver o imperador pode ter o imperatriz tem eu não não como é que eu ia saber vai é maidane o grilli o grillinho que fica junto com o muxu que como ele chama grilli grillinho grilli grelo vai vidane ah eu só conheci o chão que bosta errou então parabéns maidane pela vitória caralho que vitória que horrível já chegou lá que mais merda da história cara isso cara é difícil pra caralho porque mano o filme da Mulan é tudo uns nomes tipo fafal chocou é nada ah mano tem o chifu chifu é fácil chifu agora você já chifudeu agora não é se foder chifudeu é o chifu chifu é fácil chifu é sempre é o chifu porque é parecido com o chifu é o véio é verdade tem a avó que eu disse o nome dela vovozinha chifu tofu e cafu é isso aí então é só gente chegamos ao fim de um texto tira show parabéns mais ainda obrigado e é isso aí chegamos ao fim do programa de hoje um beijo queijo e até a semana que vem para mais um pela granete um texto tira show primeiro de fevereiro um abraço pessoal tchau 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 Ai!